Fala pessoal, definidos os detalhes do Campeonato Cearense 2023. A federação definiu tudo e agora o golzaço vai trazer pra vocês. Tem novidades, hein? Novo regulamento, nova fórmula de disputa e você vai saber tudo agora. Antes, já aproveita e clica no joinha aí, manda o like pra gente, vai ajudar demais o golzaço. E já se inscreve também no canal, bora deixar de conversa e falar do Campeonato Cearense 2023. Definido tudo do Campeonato Cearense 2023, a competição terá início no dia 15 de janeiro e as finais estão previstas pra acontecer em 2 e 9 de abril. Serão novamente 10 equipes disputando o Campeonato em 2023. Na primeira fase, os clubes foram divididos em dois grupos, cada grupo com 5 equipes. As equipes de um grupo enfrentam apenas as equipes do outro grupo em jogos apenas de ida. Não há enfrentamento dentro do próprio grupo. Regulamento similar ao da primeira fase da Copa do Norden. Ao fim da primeira fase, as três melhores equipes de cada chave seguem vivas no campeonato. Os vencedores de cada grupo garantem vaga direta nas semifinais, enquanto os segundos e terceiros colocados de cada chave se enfrentam em jogos de ida e volta disputando vaga semifinais em uma espécie de repescagem dentro do próprio grupo. Ou seja, segundo de A contra terceiro de A e segundo de B contra terceiro de B. Na semifinal, os vencedores das quartas de finais se juntam aos dois melhores de cada grupo na primeira fase e fazem os confrontos em mata-mata com jogos de ida e volta. Os vencedores das semifinais avançam pra final, será disputada também em jogos de ida e volta nos dias 2 e 9 de abril. E aí vai ser definido o Campeão Cearense 2023. Os dois últimos de cada grupo vão disputar um quadrangular e os dois piores desse quadrangular serão rebaixados pra jogar a Série B Cearense em 2024. Os direitos de TV do Campeonato pertencem à Nordeste FC, que deve transmitir alguns jogos no seu streaming. Ano passado, eles passaram os jogos a partir das quartas de finais, que foi onde entrou Ceará e Fortaleza. A TV Jangadeiro, afiliada ao SBT, também transmitiu o Estadual em 2022, sublicenciada pela Nordeste FC. Pra 2023, a tendência é que a Jangadeiro siga mostrando os jogos, só que já como Ceará e Fortaleza vão entrar já no início do Campeonato, a tendência é que eles mostrem desde o início da competição, assim como o Nordeste FC. Vamos trazer agora as equipes e depois os grupos do Estadual. Teremos no Cearense 2023 a equipe do Fortaleza, atual tetracampeão, e que vai entrar no Campeonato como o grande favorito do certame. O Leão deve intercalar seus mandos entre Castelão e PV. Inicialmente, os jogos devem ser no PV, já que o Castelão vai passar por reforma pra melhora do seu gramado e também algumas adequações. E com isso, não deve estar apto no início do Campeonato. Teremos também o Ceará, rival do Leão, e que vai fazer de tudo pra tentar tirar o penta do tricolor de aço. O Vovô teve um péssimo 2022 e quer fazer um 2023 totalmente diferente. Assim como o Leão, deve mandar seus jogos no PV e no Castelão. Também teremos o Ferroviário, terceira força do futebol cearense, e que há alguns anos não leva um título e vem de um rebaixamento pra Série D. O Ferrão vê o ano de 2023 como um ano de reconstrução e quer, no mínimo, garantir vagas nas competições nacionais. Deve usar o seu estádio, o Elzy Cabral, que fica na Barra do Ceará, dentro da sua sede, e também o PV pra mandar os seus jogos. Também da capital, teremos o futebol clube Atlético Cearense, que foi rebaixado em campo em 2022, mas foi salvo pelo Icasa, que perdeu alguns pontos por escalações irregulares. Deve usar o PV e o Domingão, que fica em Horizonte, pra mandar os seus jogos. Da região metropolitana, temos o Pacajus, uma das surpresas do certame de 2022, e vai jogar na sua cidade, no estádio João Ronaldo. De Maracanau, temos o Maracanã, que corre contra o tempo, pra aprontar o estádio da sua cidade, o Amir Dutra, pra receber os jogos. Em 2022, mandou seus jogos no estádio Moraizão, que fica em Maranguape, vizinho ali a Maracanau. Também, da região metropolitana de Fortaleza, teremos a equipe do Calcaia, que foi vice-campeão em 2022, e garantiu vaga na pré-copa do Nordeste, e na Copa do Brasil em 2023. Vai intercalar aí, as três competições. Seu estádio, é o Raimundão, que passou por reformas, e agora a equipe corre, pra regularizar os lados do estádio. Teremos também o Iguatu, que garantiu vaga na Série D, e quer repetir o feito. Iguatu, que eliminou o Ceará na última edição. O Azulão do Centro-Sul, vai jogar no estádio Morenão, que fica na sua cidade. Teremos, a equipe do Guarani de Juazeiro, que subiu agora, e quer pelo menos, se manter na L de Estadual. O estádio da sua cidade, é a Arena Romerão, recém reinaugurada. Mas até pelos altos custos, em 2022, a equipe mandou os jogos na Série B do Estadual, em Barbalha, no estádio Naldão. O Leão do Mercado, deve ter essas duas opções, pra mandar os seus jogos, no Estadual 2023. E pra encerrar, temos a equipe do Barbalha, a outra equipe que veio da Série B, e também é da região do Cariri, bem próximo ali a Juazeiro. Vai jogar na sua cidade, no estádio Naldão. Bora trazer agora, os grupos da competição. No grupo A, teremos a equipe do Ceará, também teremos o Iguatu, Futebol Clube Atlético Cearense, Calcaia, e a equipe do Barbalha. Já no grupo B, teremos Fortaleza, Maracanã, Guarani de Juazeiro, Pacajus, e a equipe do Ferroviário. Com isso, teremos a garantia dos clássicos, Ceará e Fortaleza, e Ceará e Ferroviário, além do confronto do Cariri, entre Guarani de Juazeiro, e a equipe do Barbalha. O golzaço, vai acompanhar tudo do Cearense, aqui, e no nosso Instagram. Se não segue ainda, dá essa moral pra gente, tá aí na descrição do vídeo, e também no comentário fixado, o link pro nosso Instagram. Entra no link, e segue a gente, pra não perder nada, dos estaduais 2023. Não esquece o like pessoal, se não for inscrito, também já se inscreve no canal, e fala pra gente, quem será o campeão Cearense de 2023. Um abraço, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí